Você abre o seu guarda-roupa, tem um monte de peças lá, mas você nunca sabe o que vestir. E aí acaba sempre usando as mesmas roupas, parecendo até que tá de uniforme. Esse episódio é pra você, porque hoje eu vou conversar com uma consultora de estilo. Mas não é qualquer consultora de estilo, não, é a minha consultora de estilo. Eu fiz esse trabalho com ela em 2019 e de lá pra cá eu posso afirmar que eu nunca mais fui a mesma. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imune das vacinas há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é pra todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode chegar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar, pode interagir, dar sua sugestão de tema, perguntas. A gente adora ler os comentários. E vamos começar o episódio de hoje apresentando aqui a minha convidada, Laís Torres, consultora de estilo, personal shopper. Ixi, peraí, eu vou deixar ela se apresentar porque é tanta coisa que ela faz nessa área, né, Laís? Seja bem-vinda, muito bom ter você aqui comigo. Obrigado, Miriam, pelo convite. Acabei de falar para ela que é um prazer imenso estar aqui com ela. Eu gosto, a nossa conexão, né, foi uma conexão incrível. Eu tenho muito carinho por você, pela sua família, por todo mundo que te rodeia. E eu sou a Laís Torres. Eu sou formada em design de moda e atuo na área da consultoria de imagem e estilo. Também atuo em lojas, né, como eu faço a parte de vitrine, de VM, dou toda aquela assessoria de imagem, tanto para o físico, né, quanto para os trabalhadores que estão ali, tá? Também atendo escritórios, enfim, é um leque. E também sou personal shopper, dou assessoria de compra, fazer compra nos Estados Unidos também. Eu tenho esse braço aí, mas a minha paixão mesmo é a consultoria de imagem. É o que me move, é o que eu amo, é o que me faz, assim, acordar cedo todos os dias, sabe? Eu sei que essa é a minha missão. E como que, primeiro que sim, também é um prazer para mim. A gente estava comentando aqui antes, nos bastidores, né, que realmente tem pessoas que a gente se conecta. E tem outras que não. E está tudo bem. E eu e a Laís, a gente se conectou. Eu conheci ela fazendo uma entrevista. Eu tinha, nesse mesmo dia, para essa mesma matéria, eu tinha entrevistado três ou quatro pessoas da mesma profissão que você, da mesma Annalie. Mas, assim, eu e a Laís tinha que ser. Parece que ali na hora, como dizem, o santo bateu, né? E deu certo. E de lá para cá a gente não se desgruda, volta e meia a gente se vê de novo e faz alguma coisa juntos de novo. Porque é conexão divina mesmo, né? Isso mesmo. É bem isso. Mas como que você começou, Laís? Assim, com quantos anos? Quando eu era criança, você gostava de moda? Você, tipo, tinha aquelas roupinhas de papel? Você era dessa época que tinha umas bonequinhas de papel que punham as roupinhas de papel? Sim. Mas, assim, eu já tive uma história com a moda quando jovem. Meus primeiros trabalhos foram em lojas de moda, né? Sou muito grata aos lugares que eu passei. E foi a minha escola ali, minha primeira escola. Mas o start foi quando, logo recente, que eu tive a minha terceira filha, meu terceiro filho, que é uma menina, né? Eu tenho três filhos, para quem não sabe. Quando eu me perdi ali na maternidade. E quem é a pessoa que mais acreditou em mim na minha profissão foi meu marido. Meu esposo via minha dor, porque eu passei por esse processo doloroso, depois da maternidade. E ele viu que eu sofria muito. E, assim, eu tinha condição financeira de ir numa loja e comprar roupa que eu queria. Mas não era sobre isso. Era naquele processo. Então, meu esposo comprou um curso de consultoria de imagem e me deu, assim. Foi, assim, eu acredito que foi Deus. Visionário, né? Porque é difícil um homem ter essa visão, né? Nossa, minha esposa está com baixa autoestima, ela não está conseguindo se encontrar. Vou dar um curso de consultoria de imagem para ela. Miriam, isso há nove anos atrás. Que nem era muito falado. Eu não tinha nem Instagram, para você ter noção. Eu era, literalmente, uma dona de casa e mãe de três filhos. Imagina o desafio. Sim. Então, ele veio com um curso pago e ele falou assim, olha, eu paguei um curso para você aí. Na verdade, foi uma amiga nossa, queria fazer e ela queria uma companhia. E ele falou assim, nossa, Laís, é a sua companhia, vou pagar esse curso para ela e tal. E ele chegou já com o curso pago na época. E eu fui sem saber realmente o que era. Mas, quando eu cheguei lá, era um desejo que eu tinha no meu coração, era um sonho que eu tinha de ser personal style. Porque, quando eu trabalhei numa loja, a gente teve vários cursos com uma personal style. Só que eu achava que era algo muito impossível. Eu achava que era coisa para artista, outro mundo, né? E só que eu tinha esse sonho no meu coração. Só eu e Deus sabiam. Eu não tinha nem coragem de falar para as pessoas, você tem noção? Aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui para o banheiro, chorei muito. Porque eu estava realizando um sonho. E naquele processo que eu estava, sabe? Que eu não sabia me vestir. Eu tinha vergonha até. Quando uma pessoa me... Como que é que eu posso te dizer? Quando eu recebi um convite de um aniversário de criança, para mim era a maior dor. Entendeu? Porque eu não sabia que roupa que eu ia usar. Eu tinha um guarda-roupa gigante. Eu tinha tanta roupa, só que eu não sabia me usar. Assim, eu sempre falo que eu abri meu guarda-roupa, eu via todas as minhas amigas lá, as artistas, assim. Mas eu não via a Laís. Porque eu olhava uma pessoa, achava legal a roupa e ia lá e comprava para mim. E assim, no fim, eu tinha várias personagens no meu guarda-roupa, mas não tinha a Laís lá dentro. Então, era uma dor. E aí, esse curso, eu fiz ele e eu fiquei um ano estudando e me conhecendo, me transformando ali para poder cuidar de outras mulheres. Mas eu não tinha, assim, vontade de trabalhar e fui para fazer para mim. Só que daí foi surgindo, foi surgindo oportunidades. A revista Celebrar me ajudou bastante. Depois da nossa conexão, no que eu digo que nem é um trabalho, uma conexão, me ajudou muito. Porque você é uma das minhas cases de sucesso, é a Miriam. Porque não é pela pessoa, mas assim, eu olho a transformação da vida da pessoa. E quando uma mulher é transformada, tudo que está em volta dela é transformado. Então, quando uma mulher olha para dentro dela, a família dela é transformada, os filhos, o marido. Então, ela começa a ajudar as amigas, influencia, enfim. Então, assim, foi assim que a construção de imagem surgiu na minha vida. Que legal, que legal. Esse nosso primeiro encontro foi em 2019. Isso. Vou compartilhar um pouquinho aqui o que aconteceu comigo. Porque eu acho que a partir daí a gente pode começar a desenvolver a nossa conversa. Porque você falou que você tinha um guarda-roupa imenso e não sabia o que vestir. É a mesma coisa. E muitas mulheres são assim também. E aí, outras podem estar pensando, nossa, mas eu não tenho um guarda-roupa cheio de coisa. Não precisa ter, tá? Então, assim, se você não tem condições de ter um monte de peça, é até melhor, não é? É mais fácil no sentido de ter menos indecisão e tal. Mas nós vamos chegar nesse ponto da conversa, calma. Eu vou contar, então, o que aconteceu comigo. E a gente vai lembrando. Você pode ir me interrompendo também para lembrar o que aconteceu. Em 2019, então, eu tinha uma filha de um ano, minha primeira filha. E nessa época eu era repórter já há uns 12 anos. Por ser repórter, eu sempre usava o mesmo padrão de roupa, que era blusas lisas, geralmente camisa ou terninho, brinquinho muito pequenininho, pouquíssimo acessório, unha clarinha. Porque na reportagem a gente não pode chamar muita atenção. A gente tem que ser mais discreto possível. Isso até está mudando com o tempo, mas ainda tem, mas antes era muito mais. Então, a gente tinha que ser discreto e tal. Então, eu já tinha... Só que na adolescência e juventude eu nunca fui assim. Eu nunca fui uma pessoa muito discreta. Eu sempre gostei de cor, de brinco. Mas eu mudei por conta da reportagem, por causa do meu trabalho. E depois veio a Momo, minha filha. Eu amamentei por dois anos e três meses. Então, quando eu te encontrei, eu ainda estava amamentando. Aí, eu tinha a preocupação de só usar botão e zíper para poder amamentar. E aí, as roupas que eu encontrava, assim, eram tudo parecia mais de senhora. E tudo larga, né? Ah, tinha isso. Eu não lembrava disso, hein? Muitas camisetas largas, porque eu sempre me incomodei com aqui a parte de baixo da minha barriga. Então, eu sempre usei muita roupa larga. Era calça skinny, camisetona larga e provavelmente umas sapatilhas... Uma melissa. É, uma melissa. Umas coisas bem, assim, simples de mal. Uma alpagata, né? É, uma alpagata. Lembro que tinha uma alpagata. No cachorro. Verdade. E tinha várias dessas alpagatas, assim, porque era para ser confortável, né? Eu falava assim, é porque é quase confortável. Tá, beleza. E, nisso, eu comecei a ver que eu tava me sentindo mal, feia, naquela fase de... Quem sou eu? É? Não tinha nenhum ânimo de me arrumar. Não via graça, não via sentido. Achava que era uma coisa, tipo, fútil. Essas mulheres que ficam se preocupando muito com... Ai, se arrumar, se arrumar, se maquiar, pôr uma roupinha. Achava que era futilidade. Achava que era besteira. E me achava um pouco mais... Ah, porque eu não me preocupava com essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia isso aí, porque eu tinha roupas lá que eu não usava. Eu ia ter uma festa e falava, gente, o que que eu vou? Sempre achando que ou era de mais ou era de menos. Nunca tava apropriada pra determinado local. Até que, um dia, eu tava no mercado de chinelo e meia. Tava frio, eu não tive a capacidade de pôr um tereza ou fio de chinelo e meia. Tava com uma roupa, assim, horrível. Tipo, eu tava em casa fazendo nada e saí pra ir no mercadinho. Não era um mercadão, era um mercadinho. E aí, uma caixa do supermercado, tava olhando com a empacotadora, as duas estavam se entreolhando. E meio que eu tô acostumada com isso, né? Que as pessoas se entreolham, ficam com vergonha ou ficam peito. De onde eu conheço ela? Ou será que é aquela moça? É a repórter? E tal, tal. E elas estavam trocando esses olhares. E eu já tinha percebido, mas fui pro caixa. E aí, até que a empacotadora falou assim, você não é a repórter? Aí eu falei, sim, sou eu. Aí ela falou pra mulher do caixa, não disse? É ela mesmo. Aí ela, é, mas como que eu ia descobrir? Tá de chinelo? Alguma coisa assim, sabe? Ela falou assim, mas assim, tipo, não parecia. E de meia ainda, né? E com a meia. Que vergonha que eu fiquei, eu falei, eu não acredito. Que vergonha. Isso foi uma situação que me marcou. E aí tá, a gente fez entrevista com você. E aí, começamos a conversar sobre isso. Falei, cara, eu acho que eu preciso disso, né? Eu acho que eu comentei, assim, por acaso, né? Falei, nossa, eu não sei me vestir e tal. E eu sei que aí a gente fez esse trabalho. Você foi lá em casa. E aí, tudo começou a mudar. Aí a gente teve uma conversa muito grande. Você fez uma entrevista mesmo comigo. Pra tentar descobrir o que eu queria. Quem que eu era. E aí, começou o meu tratamento interno. Eu não sabia que a maneira que eu me vestia dizia tanto sobre o meu interior. E vice-versa. Como que o nosso interior reflete no exterior, né? Do quanto a gente tá se cuidando, se arrumando. Porque a pessoa não precisa ser uma pessoa que super se produz e tal. Mas tem certos cuidados que refletem como ela se vê, como ela se ama, né? Sim. E aí, começou o nosso trabalho. Tá, resumir aqui a história. Como que é isso? A pessoa, as mulheres chegam em você nessa situação que eu cheguei? Ou cada uma é de um jeito? Como que é? Sim. Na verdade, cada mulher, ela reage de uma forma. Por isso que antes de começar qualquer serviço, eu sempre faço uma entrevista com ela. Por quê? Cada uma mulher está em um nível. Vamos supor. Em nível de entendimento, de vestimenta, de imagem. E até na percepção dela mesma. Eu preciso entender o que ela conhece, o que ela sabe. Porque tem mulheres que são estilosas, que já tem aquele feeling, sabe? Porque dentro da consultoria de imagem, nós trabalhamos estilos. Os sete estilos universais. Só que eles não são estáticos. Eles vão mudando conforme nós vamos amadurecendo. Então, e tudo que a gente tem é o que a gente aprendeu lá na nossa infância. Dos nossos pais, aquilo que a gente viveu. Um exemplo, você veio de São Paulo. Você sabe que as pessoas de São Paulo, na praia, né? Você morava. Então, você sabe que é diferente nós aqui no interior. Então, assim, a cultura tem muito a ver. Então, a gente vai pegando tudo aquilo. Entendeu? Às vezes, a pessoa passou por algum trauma, um luto, uma separação. Ou a maternidade. Traz isso. Então, eu preciso entender qual é o objetivo de imagem da cliente. Em que nível que ela está. Às vezes, é uma profissional, Miriam, que ela só quer se posicionar melhor no mercado de trabalho. Está tudo bem. Ou ela quer se vestir adequada, né? Para o momento de vida. Ou ela só quer se sentir melhor. Entendeu? Só que dentro desse... Dos sete estilos, a gente pode ter até três estilos. Só que em cada fase de mudança da mulher, existe uma crise de estilo. E além da gente ter TPM, a gente ter várias mudanças, mulheres, a gente tem crise de estilo. Então, quando eu te conheci, você estava... Você não percebeu, mas você estava em uma crise de estilo. Uma crise de estilo... O que que acontece, né? Isso é uma percepção minha. A cada sete anos, depois que é estudo, né? Mas eu vou falar qual que é a minha percepção. A cada sete anos. Como que você começa a contar? Você casou primeiro ou você se formou primeiro? Me formei primeiro. Então, a gente vai começar a contar dali. Eu casei primeiro. Então, eu começo a contar a partir do meu casamento. Então, se formou, vamos supor, com 22 anos, um exemplo, né? Aí você conta sete anos. Por quê? Um exemplo. Você sai... Deixa eu só empurra só um pouquinho. Pra cá. Isso. Você sai da faculdade, qual que é a sua primeira preocupação? Preciso arrumar um emprego. Então, você não vai se vestir igual uma universitária, certo? Então, você já vai buscar se vestir melhor. Sabendo ou não, você vai fazer isso intuitivamente, certo? Então, só que daí, quando você quer se posicionar, vem uma crise interna. Porque você precisa se despedir da mídia universitária. Que não é... Quem é universitária sabe que a gente não pode comprar o que a gente quer ali naquele momento. E você precisa se posicionar no mercado de trabalho. Esse é o seu objetivo. Tá. Mas aí, Laís, eu casei também. Mas você era solteira antes. Ou namorava ali, era jovem. Mas, a partir do momento que casa, você precisa se posicionar como uma mulher casada. Você não vai se vestir da mesma forma. Então, quando isso acontece, você passa por uma crise de estilo. E a mulher tem duas opções, Miriam. Ou ela se entrega, porque o nosso cérebro, ele é assim... Isso é o que eu aprendi, assim. Eu não sou daquelas estudiosas. Mas, assim, a gente quer viver no comodismo. Não é? Então, você tem duas opções. Ou você continua sendo aquela pessoa que era ali aquela universitária. Estou citando um exemplo, né? Sim. Ou você vai querer se posicionar como uma profissional. Ai, Laís, mas eu ainda não tenho condição de se vestir como uma pessoa, assim, bem sucedida. Mas, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, você já precisa se posicionar como se você já fosse. Entendeu? Porque você já tem que memorizar isso, certo? Mas, Laís, eu ainda não tenho condições. Você não precisa ter condições pra você se vestir bem. Entendeu? Então, quando eu te conheci, você estava numa crise de estilo. Você tinha duas opções. Ou você se entregava, assim, se vestir mais confortável, aquela questão. Ou você se posicionava, porque você estava no auge, lembra? É, você estava, tinha vários empregos, a Miria muito ativa, energética, pra cima. Só que a imagem que a Miria passava não era a imagem da profissional que a Miria era. Entendeu? Então, assim, a primeira conversa que eu tive com você, eu falei assim, meu Deus, ela precisa se posicionar. Ela não tem noção potencial que ela tem. É assim, que ela vai unir a imagem dela com a pessoa, como a profissional que ela é. E sendo ela mesmo. Entendeu? Porque o que eu não gosto de fazer, Miria, é vestir várias personagens. Ou então, todo mundo igual, né? Porque parece que todo mundo acha que pra se posicionar, tem uma cartilha se seguir. Ah, eu quero me posicionar. Então, eu vou usar um tarninho preto. Não. Você pode se posicionar dentro do seu estilo, dentro do seu jeito, dentro do que você quer. Você se sente bem. Aham. Então, e aí, o que que aconteceu? Você primeiro precisou, é assim, o que eu falo com as minhas clientes, você precisa se conhecer. Quem você é de verdade. Eu tenho alguns exercícios que eu faço com algumas clientes e não são todas. Por isso que cada cliente é uma metodologia que eu uso. Entendeu? Porque tem pessoas que entendem de uma forma, tem outras que a gente tem que ir lá pegar na mão e falar, vamos fazer assim. Então, assim, eu preciso entender em que estágio essa mulher tá. E daí, a gente vai... Já me perdi aqui. Já peguei tanta coisa. Não, a gente tá falando, então, de como que eu fui... Como que você foi trabalhando no meu caso, né? Me achei. Aí, nesse processo. É normal, né? Aí, nesse processo, aí a Miriam, ela, assim, é o que a gente tava conversando antes, né? Eu sou profissional, eu tenho várias técnicas, eu tenho vários estudos, combinações e tudo mais. Só que eu preciso da cliente pra que ela se desenvolva. Se você não se submeter a esse processo, o meu trabalho não vai fazer sentido. Você vai voltar pior ainda do estágio que você tava. Então, naquele tempo, eu precisava muito da Miriam, que a Miriam fosse esforçada. Imagina, ela tinha um bebê, né? Amamentava, trabalhava, mas ela também tinha que se dedicar pra imagem dela. A gente provava mil roupas, lembra? A gente fez detox no guarda-roupa. Não é um processo fácil, gente. Desapegar não é fácil. E a gente teve... Primeiro, eu fui descobrir a história do guarda-roupa da Miriam. Porque as nossas roupas, elas contam a história. Eu lembro do sapato do cachorro, lembra? É, um sapato com estampa de beagles. Isso. E a gente se divertiu muito. Então, assim, eu vivo essa história com as clientes. Então, a gente vai abrindo, assim, o guarda-roupa ali. Porque eu mexo em tudo, né, Miriam? A gente vai abrir todos. Aí, tem algumas clientes que são assim... Eu falo, ainda tem roupa, né? Ela fala, não, não tem. Eu falo, tem. Tem que eu sei que tem. Ah, mas ali não mexe. Então, ali não mexe porque eu sei que tem algo que precisa mexer. Porque o nosso guarda-roupa, ele tem a muito ver com o que nós somos. Se você tem um guarda-roupa desorganizado, então quer dizer que a tua vida tá bem desorganizada ali. Sim. E quando a gente passa a entender um pouco melhor qual que é o nosso estilo, o que a gente quer comunicar, isso facilita demais a vida, né? Por exemplo, eu não tenho nada do estilo romântico. Nada. E aí, lá mexendo no meu guarda-roupa, você encontrou vários itens com florzinhas pequenas, com lacinhos e darará. E aí, você perguntava, você usa esse vestido? Nossa, nem lembro quando que foi a última vez que eu usei. Você usa essa blusinha? Não, nem lembro quando que foi a última vez que eu usei. Aí, depois que eu fui perceber... Aí, você que me falou, na verdade, você falou, sabe o que é? Isso aqui é o estilo romântico. Isso não tem nada a ver com você. Então, tem um motivo por que você não tá usando. Eu, inconscientemente, eu rejeitava aquelas roupas porque elas não tinham a ver comigo. Então, elas eram rejeitadas, né? E aí, você foi me ensinando a descobrir qual que era esse estilo, o que fazia sentido, o que não. Então, aí, a gente descartou muitas coisas, né? Foram pra doações, porque vão ser boas pra outra pessoa, né? Tem também quem venda, né? No caso, eu faço mais doações mesmo. E aí, também, você falou sobre... A gente foi ver os sapatos. Eu queria conforto. Então, eu tinha muitos sapatos de salto, agulha, que eu não usava. O extremo, né? Ou muito baixo. Ou era as alpagarta. Alpagarta, como que é o nome? Isso, é isso mesmo. Ou era isso, ou era isso, ou era chinelo. Aí, você falou assim... Aí, eu falei assim, é, mas eu só posso usar sapatilha, porque senão eu não vou ter conforto. Aí, eu falei assim, não, mas a gente pode encontrar saltos que vão te deixar mais arrumadinha, né? Você pode só usar tênis, mas você tem que saber escolher o tênis. Você pode usar saltos que sejam bloco. E tá, aí a gente foi, olhou meus sapatos, então aí eu não tinha. Na parte dos sapatos, a gente teve que fazer o personal shopper bem forte, né? A gente teve que fazer uma compra, realmente, porque a gente teve que investir ali mesmo, né? Nesse ponto, a gente teve que gastar um pouquinho, porque realmente eu tava perdida em termos de calçado. E foram as compras mais assertivas da minha vida. Tanto é que eu tenho uma sandália marrom de salto bloco, eu tenho até hoje. Eu tenho certeza. E eu uso muito ela, muito, porque foi comprada com um propósito que ia ver com estilo, com tudo certo. Aí, a gente comprou alguns calçados ali, que também não precisou de muito por causa disso. Tipo, aquela sandália marrom, eu uso ela sempre. Eu tô hoje com uma sandália, eu vou tirar, porque se eu não tivesse vestido, eu até levantava o meu pé. Mas eu vou usar, por exemplo, isso aqui. Eu não comprei junto com você. Mas eu comprei levando em consideração o que você me disse, ó. Ela tem um salto bloco. Um salto bloco. Ela é super confortável, inclusive já tá na hora de comprar outro. Porque eu uso demais. Eu queria até igual. Comprei numa promoção, viu? Sim. Numa promoção. Ela é muito confortável, só que, ó, ela deixa arrumadinho, deixa elegante. E ela dá desde um shortinho jeans, eu fico super arrumadinha com ela, quanto um vestido. Hoje eu tô com um vestido um pouco mais arrumadinho. Sim. E ela é super funcional. Funcional. E eu, provavelmente, se não fosse a sua consultoria, eu não teria comprado essa... Vou ficar descalço aqui. É isso mesmo. Não é? É. Bem isso. Então, esse foi o meu caso. E... Mas, assim, quando você chega num guarda-roupa, o que que você observa? Vamos tentar falar agora um dos assuntos mais práticos pra que as mulheres consigam enxergar o seu guarda-roupa. Sim. Então, ó, você tá aí ligada no seu guarda-roupa. Qual que seria o... Lá, lógico, todo mundo quer contratar a Laís, né, gente? Todo mundo quer contratar a Laís. Mas, pra quem não pode contratar, ou ainda não vai contratar agora, vai te contratar futuramente, algumas dicas práticas que a gente poderia dar. A pessoa tá lá com o guarda-roupa dela. Ela olha. Ela não sabe nem o que olhar. O que que ela tem que observar primeiro? Primeiro, primeiro, é, assim, começar. Perceber que eu preciso mudar, ou tá difícil me vestir. Porque, geralmente, as mulheres, elas usam 20% do que ela tem no guarda-roupa. E, geralmente, é as mesmas, certo? Então, assim, o primeiro passo, Miriam, é fazer um detox, tá? Mas, não é um detox sair tirando todas as peças. Mas, assim, procurar descobrir qual que é o formato corporal dela. Ai, Laís, mas é... Não sei, é difícil, tá? Vou dar uma dica bem bacana. Onde que tá o peso visual do seu corpo, tá? O que que é um peso visual? Eu, Laís, o que que me incomoda um pouco, vamos supor, é a minha barriga. É um exemplo, tá? Então, eu já sei que aquilo ali é uma dificuldade minha. Tem clientes que não gostam de mostrar o braço. Tem clientes que não gostam de mostrar a perna. Então, o peso visual é aquela parte do seu corpo que você tem mais dificuldade, certo? Isso é um ponto. E o outro, você tem que observar qual a parte do corpo que você mais gosta. Ai, Laís, não gosto do meu corpo. Não, tem gente que fala isso. Tá, mas e do teu rosto, do teu cabelo, da tua mão? Alguma parte você tem que achar. E daí, você vai aprender. Porque na consultoria de imagem, tudo a gente disfarça. Tudo é truque, tá? Não tem milagre, é truque. Então, você vai descobrir qual parte do corpo você quer disfarçar e qual parte do corpo você vai valorizar. E a partir disso, você vai começar a provar suas roupas. Isso você tem que separar um dia, Miriam. É uma decisão, colocar na sua agenda. Olha, hoje é sábado, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Não é a questão de arrumar organizado, tá? Mas eu vou mudar minha vida a respeito do guarda-roupa. Então, você começa a provar as roupas. Você olha pra roupa e fala, me valoriza? Faz sentido essa roupa estar aqui? Assim, um exemplo, se a tua roupa, um exemplo, uma calça. Se ela não dá com mais de três blusas, ela não é uma roupa funcional. Você entendeu? Ela não fez sentido estar ali. Agora, se é uma peça que você começa a pensar, começa a provar, dá com três, quatro, você já vê que ela merece ficar ali. Ou se você não usou aquela peça mais de um ano, você não vai usar mais. Esquece, tá? E também, aí você vai provando as suas peças. Coloca, marca uma data e daí você vai tirando. Porque os excessos que não deixam você fazer aqueles looks bacanas, fazer a sua mente pensar. Eu sempre falo pras minhas clientes, vamos fazer compra no seu guarda-roupa? O que é fazer compra no seu guarda-roupa? É você fazer combinações diferentes, tá? Outra dica bacana que as mulheres podem usar na internet, Pinterest, vai lá. E procura sobre o círculo cromático, que são as combinações. Tem lá, é acessível pra todos. Então, começa a ver as combinações diferentes. Cara, isso dá muito certo. Você me deu o círculo cromático, né? Às vezes, eu começo a montar look a partir da cor. Eu olho assim, vou lá no círculo e falo assim, olha, verde. Eu tenho uma blusa com esse verde aqui do círculo. Tá, tenho. E aí, com o que esse verde combina? Uma combinação, antes, eu só usava preto com vermelho. Preto com... Todas as minhas combinações era preto com alguma coisa. Hoje, o que eu menos uso pra combinar é preto. Sim. Acredita? Assim, tipo, eu não consigo mais usar uma calça preta e uma blusa vermelha. Sim. Eu acho muito... Não dá pra mim mais. Agora, por exemplo, no caso do verde limão com uma calça roxa. Eu não usaria antes. Hoje, eu uso. Que eu vejo lá que dá certo. Aí, eu vou trabalhando as proporções do que eu vou colocar no brinco. Não precisa ser tudo. Combinandinho, pra não ficar carregado. Enfim, aí eu vou... E é muito mais divertido. E é acessível, né? Sim. E aí, consegue montar vários looks com aquela roupa. E se torna mais criativo e diferente. E fica uma roupa nada a ver com a outra. Sim. Você faz compra dentro do seu guarda-roupa. Sim. Você muda os looks, né? Então, isso também é um exercício. É. Então, assim, a roupa... Hoje, eu já tenho mais experiência. Mas, eu tô muito tempo nisso. Mas, assim, a roupa é no corpo. Não tem roupa na mente. Entendeu? Combinação na mente. Você precisa provar. Então, eu vou montar uma mala de viagem. Eu preciso provar todos esses looks. Porque se não chegou lá e eu não provei, não vai dar certo. Entendeu? Nós estamos combinando aqui, gente, de fazer a minha próxima mala de viagem. A gente nunca fez isso. Então, acompanha depois o finalzinho do ano lá no Instagram. Que a gente já combinou aqui que a Laís vai montar uma mala de viagem pra mim. Eu tenho muito problema com mala de viagem. É bem... Aguarde, né? Ô, Laís, você tinha falado sobre usar os truques. Cara, eu sou a maior truqueira hoje. E por sua culpa. Em termos de... Eu coloco uma roupa. O pessoal comenta assim... Nossa, como você emagreceu. Oi, tudo bem? Mal sabe. Às vezes, assim, já aconteceu da pessoa comentar isso. Bem na semana que eu tinha engordado dois quilos. Tipo, eu voltei de viagem. Eu sei que eu tinha engordado. Só que aí, como eu sei disfarçar, o que é uma benção, mas também é perigo, né? Porque a gente meio que relaxa. Mas agora eu sei disfarçar. Eu sei onde colocar a calça. Eu sei que tipo de calça escolher. Eu sei... Você falou que no começo eu usava tudo camisetona larga. Me aumentava mais ainda. Muito mais. Hoje eu uso... Eu vou colocar uma blusa. Eu vou colocá-la por dentro. Vou colocar um cintinho pra valorizar o que eu quero que valorize. Eu vou colocar um decote mais um pouco mais em V pra poder também dar essa valorizada e tal. E aí, no final das contas, parece que eu tô mais magra. Sim. Porque tudo é truque. É saber. Mas é isso daí, Miriam. Igual assim, cinto. Ah, igual eu tô com cinto aqui. Legal. Eu quero ficar acenturada. Porque meu formato de corpo, eu sou mais reta. Entendeu? Então, eu sempre tenho que ter um cintinho, uma peça, uma cintura mais alta pra criar uma cintura, né? E as pessoas, ah, eu não uso cinto. Mas cinto é hábito. Você não usava, né, Miriam? Sim, não usava nada. Nem tinha cinto, né? Nem tinha. A gente teve que comprar. Então, assim, cinto é uma peça barata que você consegue, né, comprar. E ir se habituando. Igual acessório. Acessório é tudo, gente. Às vezes você coloca uma t-shirt básica, branca, e você coloca acessório, que também é um baixo custo, né? E você já consegue ficar com uma produção mais elaborada, mais interessante, né? Porque as pessoas sempre estão buscando isso. Então, você consegue trazer. O calçado também é muito importante. Lembra, gente? O que te sustenta pra você ficar no dia inteiro de trabalho é o calçado. Daí, às vezes, a pessoa vai lá e investe na roupa toda. E o sapato, ela não investe. Entendeu? O sapato, eu sempre digo, tem que ser um sapato de qualidade, né? Então, assim, um bico fino que alonga. Ai, Laís, mas eu tenho um probleminha no pé e tal. A cor, se não é o formato do calçado, vai na cor. Entendeu? Às vezes, a gente acha que é um calçado preto, ele é versátil. Mas, às vezes, se a gente pegar o marrom, o nude, ele é mais versátil do que o preto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que desconstruir muitas coisas. A gente aprendeu muitas coisas no passado. Sim, aquela história de preto vai com tudo. Isso. Não é bem assim, não. E o preto, se você usar o preto da forma errada, ele não vai te emagrecer. Sim. Entendeu? Às vezes, você pode usar uma roupa off-white. E se tiver correto ali, vai te deixar mais alongada, mais curvilínea do que você usar uma roupa preta. Então, assim, a gente precisa... Então, assim, truque pra quem quer ficar mais alta e magra, nunca cortar o meio. Entendeu? Porque as cores, elas fazem esse corte ali. Porque o nosso olhar sempre busca equilíbrio. Então, assim, se eu quero ficar mais alta e mais magra, eu vou usar um look monocromático. Onde que eu aprendo esse monocromático? No círculo cromático, né? Então, assim, a gente usa uma cor só. Então, já tem uma dica bacana. Ai, Laís, mas eu quero me acinturar. Coloca um cintinho ali. Porque você já cria um ponto de equilíbrio. Ai, Laís, mas eu... Vamos supor... Ai, acabei de ganhar neném, um exemplo, né? Ai, tô com a minha barriga assim, assim, assada. Então, você tira o foco da barriga. Você não vai pôr um cinto igual eu tô colocando aqui. Coloca um colar. Porque daí você tira o foco da barriga e vai pro colar, entendeu? Um brinco. Faz um rabo de cavalo. Coloca um brinco. Chama atenção pro rosto. Então, são esses detalhes assim. É também... Ai, maquiagem também. Sabe, Miriam? Eu sempre digo... A nossa imagem não é só roupa, nem sapato e acessórios. Então, a maquiagem, o cabelo. Às vezes, o cabelo limpo e seco já faz diferença, né, Miriam? E às vezes a gente acha que precisa de uma receita ou às vezes de muito dinheiro. Mas o básico funciona na consultoria de imagem. Uma maquiagem todos os dias. Não uma make. Um protetor com cor. Um blush, um batom, um rímel. Você não tem noção do poder. Você sabe, né? Eu falo pras mulheres. O poder que isso faz. Às vezes você coloca uma t-shirt branca. Um short jeans. Um tênis, tá, gente? Não é tênis de academia. Um tênis esportivo. E uma make... Gente... Esses dias eu tava com cólica. Uma cólica. Eu tava mal. E eu precisava gravar uma público. De casa mesmo, mas eu precisava gravar. E eu tava de pijama o dia inteiro e tal. Eu fiz isso. Eu fiz... Coloquei um blush. Eu fiz um filtro com cor. Rímel. Penteei meu cabelo. Deixei ele bem retinho. Pus um brinco bonitinho, mais criativo, assim. Era o de uma lâmpada. Uma camiseta... Exatamente o que você falou. Uma camiseta branca e tal. Pronto, já deu pra eu gravar? Sabe? Assim... E isso já mudou até meu ânimo. Sim. Parece que já me deu uma... Sabe? Ufa. Porque você toma um banho, passa um perfume, dá uma arrumadinha. Você realmente... Ele mexe... Isso mexe com a nossa cabeça. Sim. Com o nosso emocional. Com tudo, né? E você tava... A gente tava conversando antes sobre a pessoa estar aberta. Você tava comentando que acha que no meu caso deu muito certo a consultoria. Porque juntou uma boa profissional com a pessoa estar aberta a querer mudar, a ter vontade aí atrás. Comenta um pouquinho sobre isso. Sobre a importância da pessoa realmente estar apta a ouvir, a entender, a praticar. Porque não adianta nada. A pessoa vai numa consultoria de estilo ou ouve aqui um podcast e fala... Ah, mas é tudo... Ah, mas eu vou ter que fazer isso. Ah, mas... Não vai pra frente, né? Não. É questão de ação. Eu preciso sair do lugar que eu estou. Principalmente se a mulher tá numa crise de estilo. Você vai ter que sair dessa crise. E tem mulheres que não saiu até hoje da crise de estilo. Um exemplo. Só vou citar um exemplo pra elas entenderem. Às vezes tem mulheres de 60, 60 e poucos anos que se vestem igual adolescente. Por quê? Ela não saiu daquela fase. Ela não viveu ainda. Então, ela não conseguiu sair daquele local. E isso é muito sério. Então, a gente tem que ter muita opinião, Miriam. Porque a gente quer o conforto. O ser humano é isso. Então, assim, aí muitas mulheres me procuram e eu falo... Porque, imagina, eu vou ter que mudar, eu vou ter que desconstruir aquilo que você tá acostumada a fazer todos os dias, né? Então, a gente vai... É um trabalho conjunto. Eu vou falando e nunca é todos os dias. Lembra que tinha um tempo pra sessão? A sessão, né? Pra consultoria. Pra pessoa ir assimilando. Ela ir acostumando, trabalhando. Mas, assim, não é fácil. Só que tem mulheres que, às vezes, elas só querem ter, assim, um status de ter uma consultoria. Só que ela não quer passar pelo processo. Eu já tive clientes que elas só me pagavam, sabe? E não queria passar pelo processo. Então, não. Então, aqui, nosso contrato tá encerrado. Porque eu preciso que você muda. Então, assim, isso que eu gosto de entender. Você quer mesmo mudar? E também, o que aconteceu, né? No seu caso, você não voltou mais. E tem mulheres que vai deixando no comodismo. Um dia sem se arrumar, tudo bem. Mas dois dias, três dias, quatro dias, você vai ver. Daqui um pouco, você tá pior do que você estava antes. Então, assim, é dedicação. É eu separar tempo. É igual a gente não marca um horário pra ir no salão, né? A gente tem que... Na consultoria também é assim. A gente se olhar, planejar, entendeu? É muito difícil, Miriam, você mudar um guarda-roupa financeiramente, rápido. Mas se você também estipular um valor por mês, ó, isso aqui eu vou investir na minha imagem. Porque a imagem abre portas. Até eu tenho o resultado de pessoas, de mulheres que estão no mercado de trabalho, que depois que elas mudaram a imagem, elas começaram a ganhar mais dinheiro. Entendeu? Porque a imagem, ela abre portas. Então, como que eu não... Ou fecha. Isso, ou fecha. Como que eu não vou gastar tempo com isso? Como que eu não vou querer investir nisso? Então, assim, a mulher tem que estar bem comprometida, né? Até semana passada, eu estava com a Gisele. É uma cliente que eu tenho muito querida. Ela é médica, ela tem três filhos. A vida dela é, assim, correria. Assim, imagina, né? E ela separa na agenda dela duas vezes por mês pra que eu vá lá na casa dela e monto os looks, deixo pronto. Porque ela tem muitos afazeres, ela não tem tempo de pensar no look do dia. Porque, imagina, ela trata um monte de paciente. Então, a cabeça dela tá ali. Só que ela fala, ela aí, você acha que é fácil? Pra mim, não é. Porque a gente fica uma tarde, ela risca a agenda dela lá à tarde. E a gente passa essa tarde junto. Só que ela falou, eu decidi. Porque depois que eu passei a me vestir melhor, ela falou, Laís, você não tem noção como que a minha vida mudou. Então, isso é gratificante. Mas ela se esforçou, eu também me esforço. E aí, todas, né? Sim, tem que dar certo. É, é gratificante. Eu também, assim, o que eu vejo que mudou pra mim muito, a maneira que eu me porto, a maneira que eu me enxergo, a maneira que muda o dia. O dia que eu tô, porque eu sou preguiçosa. Então, não é sempre que eu tô afim de me arrumar e darará. Mas, eu já não consigo mesmo voltar à estaca zero. Então, por mais que eu esteja bagunçada, eu tô, algum cuidado rolou aqui, sabe? Assim, na vestimenta. Porque parece que não dá mais, porque é algo que reflete de dentro pra fora. Se eu tô mal por fora, é porque eu tô mal por dentro. É porque já tá no nível, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou passar o dia em casa. Hoje em dia, a gente trabalha muito de casa, né? Muito. Eu mesmo, agora, eu trabalho mais de casa. E tem sido uma luta, é uma nova fase. A gente tava falando sobre as fases, é uma nova fase. Que eu preciso me conscientizar, melhorar nessa área. Porque eu me arrumo muito pra sair. Mas e quando eu vou ficar em casa? Eu fico com a roupa da academia, tipo, terça e quinta. Fico com a roupa da academia a manhã inteira. Eu poderia chegar em casa, Bom, agora eu vou trabalhar, vou tomar um banho, vou... Não sei o que, aí eu vou dar uma arrumadinha. Mas eu não tenho praticado isso. Eu preciso melhorar nesse sentido, porque faz a diferença. O dia que eu me arrumo, um pouquinho mais, gente, esse se arrumar que a gente fala, vou repetir aqui, não é você estar mega produzida. É o básico, sabe? É o básico arrumadinho. Uma unha limpa, uma sobrancelha, enfim. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, porque agora na internet, tudo a gente tem que fazer um disclaimer, né? Tipo, dar uma explicadinha, uma justificativa. A gente, quando tá falando de se arrumar, de não sei o quê, é se você quiser, tá? Se você não quer, se você quer, por exemplo, ser um estilo esportivo, se a Laís lá na consultoria vê que o seu estilo é esportivo, você não precisa usar salto. Você vai usar um tênis, você vai usar, mas você pode se arrumar com o seu tênis, com isso e aquilo. Então, por favor, militantes, ninguém tá querendo aqui falar que todo mundo precisa se arrumar do mesmo jeito, que todo mundo precisa ser elegante. Colocar numa caixa, né? Eu vejo, eu sigo umas mulheres que falam muito sobre elegância. Aham. E aí o povo ataca elas. Ai, mas quem disse que eu preciso ser elegante? Ninguém disse que você precisa ser elegante. O post dela é para mulheres que querem ser elegante. Aí ela fala, como ser elegante? Se você quer ser elegante, você vai seguir os passos dela. Se você quer ser esportiva, você vai seguir os passos. Se você quer ser criativa, né? Quais são os sete estilos? A gente tem os três estilos base, que é o tradicional, o esportivo e o elegante, estilo base, tá? E aí os passantes que mudam, sabe? É o romântico, o sexy ou magnético é o mesmo, o dramático e o moderno, certo? Então, esses estão transitando ali. Mas o estilo base, que geralmente não muda, é aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais ali na infância. e é o estilo base ali que não muda. Só que tem pessoas que, quando vai fazer o teste de estilo, não dá esse base. Daí a gente tem que se preocupar um pouco, certo? E também estilo não é só na imagem. Existe o estilo, né, que a gente usa no vestir e tem o estilo do nosso ser. Eu posso ser romântica no ser. Romântica, delicada, aquela amiga, meiga e tal, mas eu posso me vestir uma mulher mais sexy. Um exemplo, né, na imagem. Então, a gente tem que saber distinguir. Um exemplo, mulheres que trabalham com finança, geralmente, o teste de estilo dela vai dar tradicional. Só que você vai olhar, ela não é tradicional no se vestir. Às vezes é uma mulher moderna, às vezes pode até se vestir romântica ali, ou magnética na sexy, mas o ser dela é tradicional. Entendeu? Então, a gente tem que saber diferenciar os meus gostos pessoais, o que eu sou, o que eu aprendi, e também em que fase que eu estou. Porque a maternidade, gente, é óbvio que a gente vai usar uma roupa mais confortável, né, Miriam? Só que também tem mulheres que nove meses de gestação, salto alto. Então, eu respeito. Eu tenho clientes minhas que não usam tênis. e até estava comentando com uma outra cliente minha que ela dá palestra e tal, e ela falou, Laís, eu achava que para dar palestra tem que pôr blazer. Eu falei assim, se eu colocar um blazer em você, eu vou matar você. Você sabe como que ela dá palestra? De blusa de alcinha, porque ela fala muito, usa muitos braços, então ela fica livre. Então, a consultoria de imagem é isso, sabe? É a gente conhecer a pessoa e se vestir de acordo com o objetivo de imagem dela, aquilo que ela quer, a imagem que ela quer passar e também respeitando a essência da pessoa, quem ela é, entendeu? Uma fala que você disse, por que você nunca mais voltou para o estado que você estava? Porque você já foi beneficiada pelo poder de uma imagem positiva, entendeu? Porque, assim, existe aquele estudo da imagem de primeiro impacto. Tem como a gente mudar uma imagem negativa de primeiro impacto? Tem. Mas você precisa encontrar oito vezes com aquela mesma pessoa para ela mudar aquela imagem que ela teve de você. Um exemplo, lá no mercado de chinelo. Você teria oito encontros? Às vezes, não. Então, por isso que é muito importante a gente estar com uma boa aparência, entendeu? Uma boa aparência que é o que a gente falou, o básico bem feito, né? Um exemplo, se eu sou uma advogada e eu vou numa padaria de qualquer jeito, aí chego lá, tem um cliente meu lá. Ele não vai ter a mesma imagem que ele tem de você ali, entendeu? Não que você tem que estar de salto alto bem arrumado, mas a tua imagem tem que estar adequada ali. Não é desleixo, entendeu? Conforto não é desleixo. Existem duas coisas diferentes, né? Sim. Então, é por isso que você nunca mais voltou, porque você já foi beneficiada. E quando a gente foi beneficiada pelo poder de uma imagem positiva, a gente quer mais, entendeu? A gente não volta. Tem os dias difíceis, tem, mas a gente sempre quer mais evoluir, entendeu? Verdade. E como que a gente poderia, existe um, tipo, peças coringas, não sei, peças que dá certo no guarda-roupa de qualquer pessoa ou que a pessoa precisa ter pra dar um pontapé inicial em se vestir melhor, não sendo elegante, não sendo um estilo definido, mas ela quer se vestir melhor. Como começar? Tem uma técnica, né, que se chama guarda-roupa cápsula, certo? É um guarda-roupa cápsula, ele, vocês podem até procurar aí no Instagram, no Pinterest, internet, que vocês já vão ter muita informação. O guarda-roupa cápsula é um exemplo, é uma calça preta, uma calça azul marinho, uma calça reta, a calça reta, ela é versátil, ela fica legal com quase todos os formatos de corpo, um cos médio, certo? Porque todo mundo acha, ah, e o cos alto, a cintura, valoriza, tá, mas se eu tenho as minhas pernas muito compridas, o cos alto não vai valorizar, entendeu? Eu vou ficar com mais perna ainda, tá? Então, o cos médio, então a gente pode, e o jeans escuro, corte reto, isso aí, valoriza todos os formatos de corpo. Uma calça preta, um azul marinho, e uma calça jeans cor escura, sem mancha, corte reto. Ok, uma camisa branca, tá? Mas existem vários tipos de camisa branca, você vê aquela que dá mais certo para o seu corpo. Eu gosto de camisa mais ampla, mas tem gente que gosta dela mais acinturada. Então, você, a camisa branca é uma, uma camisa assim, super versátil, que você pode usar desde um tênis, até um salto alto, dá para ir trabalhar, dá para ir para uma balada, vamos supor, um escarpão médio, não precisa ser grande, assim, alto, perdão, bico fino, também dá certo, e t-shirt básica, assim que a gente encontra nessas lojas de departamento, né? Tem aquelas mais sofisticadas, e tem aquelas de algodão, que é mais, vamos dizer, mais esportiva, mas se eu coloco com salto alto, uma calça jeans, fica legal também. E um vestido preto, um tubinho preto, ele é esse ícone, porque ele é super versátil, entendeu? E assim, o que eu digo mais, mais do que roupa, né? Os acessórios, invista muito em acessórios, gente, brinco, mix de colar, os colares mais compridos, ele alonga, o mais curto, ele traz essa atenção para o rosto, sabe? Os brincos, ah, se eu vou usar um cabelo solto, um brinco maior, o cabelo preso, um brinco menor, assim, não é regra, mas a gente vai tendo esses cuidados, investir em cintos, sabe? Calçados, procurar ter um sapato bom, de qualidade, porque os nossos calçados, Miriam, ele é o pedestal da alma, isso é estudo, né? Então, se eu estou meia ruimzinha, assim, com a autoestima baixa, eu coloco um salto, a gente não quer ficar um pouco mais elegante, assim, dependendo do salto. Então, é isso que o sapato faz, então, a gente olha ali, é, para o calçado da pessoa, às vezes, está aquele calçado desleixado, sem cuidado, certo? Então, investir em calço sujo, entendeu? Sujo, isso é cuidado, gente, é cuidado. Então, assim, aí, você vai para as básicas neutra, preto, cinza, off, entendeu? E aí, você pode colocar cor nos detalhes, né? Isso. No acessório. Onça, animal print, tem gente que tem pavor, mas, assim, se você não tem o aberto, você não vai comprar o vestido de animal print, né? Eu tinha um tênis de estampa de, não, eu não, acho que eu não tinha ele, eu comprei depois que a gente fez a consultoria, foi isso mesmo, um tênis de estampa de cobra, você lembra? Sim, lembro, não pode falar a marca, pode. Pode? Da Carmen Stemps, é isso mesmo, a memória é boa. Eu lembro que eu comprei numa promo da Carmen, sabe, porque eu sou a doida das promos. E eu não olharia pra ele antes da consultoria, e eu lembro que você falou que animal print é super básico. Sim. E pra mim, tipo, onça, cobra, não era nada básico. Menina, esse tênis é um dos que eu mais uso até hoje, esse e o branquinho básico, porque realmente ele é super versátil. Ele vai com tudo. Vai com tudo. Então, assim, igual eu falei, não vai comprar um vestido de animal print, se você não tem o hábito, mas você pode começar com um cinto de animal print, um tênis, uma sapatilha, um laço de cabelo, enfim, né? É porque é uma coisinha que realmente faz a diferença, faz a diferença. Hoje em dia eu tenho uns lacinhos aqui, pra pôr, que às vezes é uma coisinha, hoje eu até tinha, eu trouxe uma tiara que eu fiquei em dúvida, mas será que eu ponho a tiara? Será que não? Depois eu te mostro, você acha que eu devo sair daqui e pôr a tiara, pra mudar. Aí estamos chegando quase ao final. Ai, meu Deus. Passa rápido. Passa, passa. É que eu acho que a gente fala bastante. A gente fala. A gente fala. Toda vez que a gente se junta, a gente fala muito, né? Mas me fala, então, o que você acha que precisa ser falado pras mulheres que estão aí perdidas, se sentindo mal, que nem eu estava. Às vezes eu penso que eu estava vivendo ainda o momento do puerpério prolongado, sabe? Sim. Que você, tudo, parece que tudo começa da nossa autoestima, né? O nosso casamento, a gente não tem o mesmo prazer de fazer ui, 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 quando a gente não está se sentindo bem. A gente não vai trabalhar tão bem, tão animado quanto poderia. A gente não cuida dos nossos filhos tão bem. E é tão legal quando eu vejo as meninas me vendo, eu me arrumar, elas começam, tipo, vou pôr uma pulseira, vou pôr um colar. Elas já, mamãe, eu vou pôr pulseira também. Elas vão lá no quarto delas, pegam a pulseirinha, pegam o batonzinho. Elas querem se arrumar também. Isso tudo influencia. Como influencia, né? Muito. Então, fala aí com as mulheres que, elas estão aqui, ó, nessa câmera aqui. As mulheres que não estão legal. Então, assim, eu sempre digo, assim, a Miriam me conhece, eu sempre me coloco, eu tenho empatia pelas minhas clientes, eu me coloco no lugar dela, porque é fácil falar, mas eu preciso tentar entender, de fato, é isso que eu busco, né? Mas e nessa experiência de quase nove anos que eu estou nesse processo, e eu também não sei tudo, né? Mas, assim, o que eu sempre digo para as mulheres é olhe para o espelho e veja quem realmente você é e deixa ser moldada, ser trabalhada. Por quê? Às vezes a gente olha qual conteúdo você tem consumido, aquilo que você tem olhado, igual a gente estava conversando. Às vezes você consome muito um conteúdo que você olha, a pessoa não tem nada a ver com você, sabe? Então, e você olha, você nunca vai chegar naquele nível, você se sente frustrada. Então, faz uma limpeza aí nas suas redes sociais, só que para isso você precisa se olhar, ver quem você é de fato. Não, igual eu estava falando, eu sou mãe de três filhos, o meu corpo não é o mesmo quando eu não tinha filha. Então, eu olho para o espelho e eu falo, não, eu tenho estria, eu tenho celulite, a minha barriga não é a mesma. Então, eu começo a olhar tudo isso com um outro olhar. não com um olhar de julgamento, que muito do que a gente sofre é aquilo que nós mesmos colocou. Assim, eu às vezes coloco defeito, só para vocês entenderem, uma vez eu conversei com uma cliente minha, a gente sentou num café. Eu falei, me fala um pouco sobre você. Ela começou a falar os defeitos dela. Ela ficou uns 40 minutos falando dos defeitos. Eu falei para ela, você consegue olhar para você e ver alguma coisa boa que você tem? Me fala. Porque até agora você só me falou defeito. E ela começou a chorar. Porque assim, e quem fez aquilo com ela? Ela mesma. Entendeu? Porque ela só começou a olhar a ruguinha, a sobrancelha, porque ninguém é perfeito, né? Então, a gente olha para nós e se você não conseguir se ajudar, você precisa de ajuda. Então, não tenha vergonha de procurar uma psicóloga, uma psiquiatra, às vezes, uma profissional. Às vezes, precisa repor hormônio, às vezes, precisa de uma vitamina, de ferro. Então, tudo isso faz parte. Então, é um autocuidado, assim, que a gente tem que olhar para nós. Porque nós, mulheres, cuidamos de todo mundo, Miriam. Só que a gente deixa sempre a gente lá na última da fila, né? E não, você precisa estar na frente da fila. Porque para os seus filhos estar bem, você tem que estar bem também. Porque senão, desmorona. Então, assim, olha para você com empatia, é... Você tinha falado antes, é isso aí que eu ia falar, se aceitar. Você falou assim, Miriam, você se aceitou. E estou aqui refletindo, realmente é verdade. Eu tenho um problema muito grande de que eu não gosto dessa minha região aqui, que eu vou ficar escondendo para vocês não verem. Que aqui, eu tenho uma deformação por causa daquelas calças baixas, aí a gordura acumula tudo aqui. Se eu pensasse assim, eu só vou começar a me arrumar quando eu perder isso aqui. Eu ia estar 10 anos sem me arrumar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque por mais que eu engordo um pouco, emagreço um pouco, essa parte continuou. Então, eu ia esperar, não, eu aceitei, eu quero mudar ainda, mas por enquanto, eu aceitei, eu aprendi a lidar, como disfarçar o que eu não gosto e valorizar o que eu gosto. E às vezes, eu acho que pode ter muita mulher ouvindo a gente e falar assim, não, mas quando eu emagrecer, eu vou começar a me cuidar. Quando eu emagrecer, eu vou comprar uma roupinha nova. Quando eu emagrecer, eu vou... Ou guarda aquela roupa só para quando emagrecer. Aí o guarda-roupa está lá. A pessoa está no 42 e tem 38 lá. Mas é isso, se aceita, sabe? Igual eu falei, olha para o espelho e veja. Ah, minhas pernas é um pouco... Porque ninguém é igual a ninguém, sabe? A dor de uma é a perna, a outra é o braço. Então, aceita e aprenda a usar isso a seu favor, entendeu? Então, vai lá, olha na internet, como disfarçar a barriga. vai sair um monte de informação lá. Só que para isso acontecer, eu preciso ver que... Que eu preciso mudar, entendeu? Nesse sentido. Então, se aceitar, assim, não ficar no mesmo... No mesmo estado ali, sabe? Se esforçar, maquiagem, cabelo, unha, sabe? Unha bem feita, entendeu? Eu sempre digo, ah, meia esmalte não é legal, é o símbolo do desleixo, uma mulher que está com esmalte descascado, cantando. Ah, Laís, eu não tenho condições de ir na manicure toda semana, mas você sabe pintar unha, se você não sabe, começa a pintar direto, que você vai ter essa habilidade. Então, fazer, treinar, maquiagem, ah, Laís, eu não sei, vai na internet, a internet está aí para isso, tem vários tutorial. É a melhor época para aprender as coisas agora, gente, um monte de coisa de graça, né? Sim, e outra... Olha aqui, gente, vocês estão tendo uma consultoria de graça. E outra coisa legal também, que eu gosto, então, primeiro vocês estudam sobre vocês, depois, aqui em Dourados, tem loja de departamento, vai lá, se permita uma tarde, mesmo que você não tenha dinheiro, não tenha limite no cartão, mas vai lá, prova, se permita, entendeu, Miriam? Ninguém é obrigado a comprar, provar roupa não paga. Então, vai lá, prova, faz combinação, sabe? Mas chega e pergunta, ou se você vai investir, pergunta, eu preciso realmente dessa roupa? Vai fazer sentido para mim? Eu vou fazer mais três combinações com o que eu tenho lá na minha casa? Tá, a partir daí, foto, gente, tira a foto, faz look, monta o look ali, tem gente que não gosta que fala look, tá, mas eu sempre falei look, vou falar look, tá bom? Eu falo que não pode, é nada, mas tá bom, nós estamos... Tá bom, estamos em casa, deixa os outros. Então, assim, pede para o marido, para o filho, para alguém tirar foto, tira, cria um álbum no seu celular, com seus looks, entendeu? E vai montando ali, eu tenho as minhas clientes, isso é um exercício, que eu faço elas fazer. Então, uma calça estampada, então, uma calça estampada que tem cinco cores, vamos supor ali na estampa, então, você sabe que cada cor daquela estampa da calça, você pode usar uma blusa que combina, então, ali você já tem uma calça, mas você tem cinco looks. mas como que você vai saber? Provando, né? Então, vamos fazer um desafio agora aqui, para a gente terminar? A gente vai fazer um desafio aqui para vocês, e aí vocês que estão assistindo a gente, vão ter que postar e marcar eu e a Laís, tá? Qual que é o desafio? Vamos fazer assim... A gente inventando agora as coisas. Vamos fazer... O que que dava para a gente fazer legal? Eu vou postar o círculo cromático, várias combinações lá no meu Instagram, vou postar, ou você também, eu vou te marcar, né? Daí, tenta fazer essas combinações de cores, com roupas que você já tem, isso é um desafio. Outra, Laís, eu não tinha o hábito de usar acessório, então, monta um look e coloca um acessório, um cinto, um colar, um brinco, e tira a foto e marca a gente. Mesmo que for para ficar em casa, gente. Mesmo que for para fazer faxina, põe um cintinho aí, um brinquinho aí. É, coloca um tênis esportivo, ali, porque às vezes a gente quer conforto, aí vai lá e coloca uma rasteirinha, aí sai com o pé, coloca um tênizinho, um oxford, uma sapatilha também, tá, gente? Então, traz mais esse cuidado, tá, gente? E essa questão, é o cuidado, que eu quero dizer, o básico, bem feito, ele dá certo. Às vezes a gente quer começar pelo elaborado, não vai dar certo. Então, assim, acordou, mulheres que trabalham fora, monta o seu look um dia antes, já deixa pronto o look do outro dia, porque às vezes você acorda atrasada, aí você usa aquela primeira roupa que tem ali na frente. Então, não faça isso. E aprenda a usar a maquiagem, o acessório, todos os dias. Você vai ver que isso vai criar um hábito. O dia que você estiver, meio assim, daí você não vai querer estar mais. E você falou uma frase pra mim, que eu levo pra minha vida, esteja sempre pronta. Sempre pronta. Sempre pronta. não importa, você vai encontrar alguém, não vai, esteja pronta, porque isso vai fazer bem, tremendo, bem tremendo pra sua autoestima, tenho certeza. Laís, obrigada, foi maravilhoso. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, eu amo suas seguidoras também, eu amo seu trabalho, enfim, sou sua fã também. Ai, eu também, recíproco. E obrigada a vocês também, que estão aqui comigo toda semana, porque pode contar que na semana que vem eu tô de volta.